Bom dia, eu tenho dois grupos de trabalho, esse é o Rebo da Cinta Junto, que é outra fundação, a minha está teinando para o Fui Cubo, dois de experiência com a Unesco, então eu tenho um grupo de ética, que trata de direito de diplomacia, e como trata outro, então eu tenho um país que se vai um com outro, então eu tenho um grupo de trabalho, eu tenho um bomheiro de um grupo de trabalho com a papia de direito de ter representação geográficamente, balançar. Isso é que eu tenho que ter uma fundação, por exemplo, na China, da parte do grupo, por exemplo, na China, eu tenho uma fundação sem, então, por exemplo, no Caribe, tem três só. Então, a Unesco tem um balanço do mundo de representação, então, eu tenho um grupo de trabalho especial, com a papia, para ter mais balanço, então, para ter mais balanço, eu tenho que ter passado conhecimento, eu tenho que ir para o país, eu tenho que ter uma fundação, então, para ter mais balanço, então, eu tenho um trabalho de abor e de arriba. Essa é a parte importante, como eu participo na gente, das duas coisas importantes, então, também, eu tenho a parte da delegação de Holanda, do reino, como eu tenho a parte do reino de Holanda. Então, eu tenho a parte do reino de Holanda, então, eu tenho que ter um site de event, então, eu tenho a reunião general, então, eu tenho um evento na banda de seis, então, Holanda, eu tenho que ter preparado algo assim, então, eu tenho que ter um setor para apresentar, como eu estou passando na Holanda, então, eu estou passando no Caribe, para ter um quadro de salvaguardia, Daí, nós sacamos um folheto também para apresentar o turismo da Pora Ranha. Aqui é para promover, para vir a apresentação aqui. Então, nós também apresentamos parte de bom e experiência com o nosso salário guardiário patrimônio aqui. Aqui, nós começamos a solicitar para vir um Global Facilitator. Aqui está um grupo de expertos mundial que está, agora é para vir ao mundo, para vir a registrar como experto de terrenos de cultura. Então, tem casos que, especialmente para a convenção aqui de patrimônio indagível, para vir a ajuda de outros países para também engrandecer parte da cultura, para participar da atividade que está com a convenção. Então, isso aí, não aceitou-me. Então, eu sou um Global Facilitator de antias, ex-antias. Nós temos duas pessoas agora que acontecem. Nós temos o Sr. Rishnel Ansano. E já há vários anos, há um Global Facilitator. Isso é tremendo. E também há vários anos de bom e-mundo também, um dia aqui. Então, no Caribe, há um par de Jamaica, de Belize. Então, a gente tem que ajudar a ir à área aqui, mas também ajuda a outras partes do mundo também. A originais, nós temos a Coreia, nós temos a Vietnam, nós temos a importação. Mas é um tema interessante. Então, eu acho que bom e-mundo também tem um. Eu acho que bom e-mundo também tem um. Sim, sim, sim.